Bom amigos, chegamos aqui no outro ponto que eu queria descer o caiaque e eu descobri uma coisa, tava vendo qual era a melhor forma de descer né, melhor ponto aqui, e eu descobri uma coisa, não tem melhor ponto, todos são difícil, mas tudo bem, vamos pelo difícil mesmo então né. Como a patroa levou todo esse Cyborg aqui, isso é tudo solto, já andei ali, o cara vai escorregando tudo, mas eu vou descer igual, vou tentar descer por aqui, nem que eu tenha que deslizar o caiaque um pouco sobre o Cyborg solto aí, não dá nada também, e depois eu acho que eu consigo puxar ela de volta pra cima, esse baranco aqui é mais forte do que lá atrás, e essa corredeirinha ali eu consigo vencer, um dia eu quero descer lá atrás ainda, fazer uma aventura, lá vai ser show, que eu quero pescar é lá em cima, só que tem que conseguir botar o caiaque na água, senão fica difícil, então vamos lá. Bom amigos, lá vamos nós para mais uma aventura aí, demora que saia uns peixinhos né, então vamos lá. Bom amigos, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Não, vamos pegar demais Tá difícil Verdade 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 Olha amigos, eu vou, ah, tirei, vou trocar pela última vez pra hoje do lugar, tá me enroscada a linha também, vou lá pra trás no canto agora, antes da coredeirinha lá, e se lá não der peixe nós vamos partir pra casa então. Mas por enquanto eu vou dar mais uma tenteada, o último tiro, digamos assim, o último ponto que eu vou atravessar essa coredeirinha aqui, pra nós ir pra lá. Bom, vamos lá. Não, vamos lá. Mas é só os brutos hoje, o que que é isso? Já vai voltar, olha ai, mais um jundiazinho, e tem mais um aqui, eu acho que batendo o outro já voltou para a vida, só esses pequenos, acho que era alarme falso. Então, vamos lá. Olha ai amigos, mas que que é isso? Sai dai, não vai me cair no ferroada, mas só desses pequenos aqui. Calma bichinho. Olha ai, vamos fazer a estrutura dele também, vai para a vida. Vamos ver se vai ser mais algum ai, tem bastante mas é só pequeno, ai não dá para querer né? Mas a brincadeira está valendo já, mas não dá para reclamar. Bom amigos, a pescaria vai ficando por ai. Um dia bom para passar ai o tempo, só de peixe que não está tão legal assim né? Mas tudo bem, é inverno, então só de poder ter esse calorzinho ai já não tem coisa melhor. Tá na Baranca do Rio então nem se fala. Então lembrando, se você não é inscrito se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos, deixe seu like se gostar do vídeo e até a próxima pescaria ai. Tchau, obrigado.